Joga com uma bola, um petiche brinca com um boneco. O pai e o avô são dois homens. A mãe e a avó são duas mulheres. O avô e a avó são pessoas de idade. O pai e a mãe são gente nova. Os três filhos são ainda crianças. A senhora Magalhães é mulher do senhor Magalhães. O senhor Magalhães é marido da senhora Magalhães. Jaime é irmão de Marguerita e a filha. Marguerita é irmã... Oi. Olá. Eu tenho a sua mão. Como você sabe onde me acorde? Eu tento tudo. Falei, perguntaram e pensei que estava me olhando para o telefone. De qualquer forma, eu estou feliz que você pudesse vir. Você parece bem. Você acha? Eu sou um gato e não tenho que fazer minha roupa em meses, mas eu estou feliz. Realmente feliz. Eu acho que você parece que você é um trabalho de estanguei. Eu tenho um trabalho. Eu tenho um trabalho. Eu sei. Eu tenho três de suas histórias. Um em The New Yorker e um em uma espécie de futebol. Você está sentindo. Obrigado. Eu tenho um trabalho. Então eu sei. Você pode ver muito bem quando você está terminando. Eu estou um pouco preocupado. José trouxe o brilhão para o novo rancho que está construindo. I have this strange feeling that maybe the blueprints and my knitting instructions got switched. I mean, it isn't impossible that I'm knitting a ranch house. Really, darling, I can't tell you how divinely happy I am. What is that, anyhow? Portuguese, a very complicated language. 4,000 irregular verbs. I think you are going to love the assugueros. Hmm, very impressive. What's it mean? I believe you are in league with the butcher. Holly, what's this about? Why did you want to see me? Jose's in Washington for the night, so I thought if I asked you over, you might come. Well, I've said goodbye to everyone else I care about. You're going somewhere? I'm going to Rio tomorrow. I've got the plane ticket and I've even said goodbye to old Sally. Jose's flying down with you. Oh, we're going on separate planes, of course. He doesn't think it would look right for us to be traveling together. His family's very important down there, so he has to worry about things like that. Anyway, I thought I'd show off and cook dinner for us. It'll be fun eating in. Did I tell you how divinely and utterly happy I am? Yes. You are getting married, then. Well, he hasn't really asked me, not in so many words. For, you mean? Huh? Well, that's how many words it takes. Will you marry me? Oh, we'll get married, all right. I know we will. And in church and with his family there and everything. And that's why he's waiting till we get to Rio. Probably. Do you think it's trying to tell us something? I hope you like chicken and saffron rice served with chocolate sauce. It's an East Indian classic, my dear. Three months ago, I couldn't scramble eggs. Oh! 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 Are you all right? Oh! Oh, golly, darling, I did so want to impress you. Look, I'm not much for chicken with sauce anyway. Why don't we go out somewhere and let me buy you a farewell dinner? Oh, that would be fun. As long as it's someplace I can go like this.